Fala galera, vocês estão no Gameplay Regiolata, quem fala com vocês é o David Jones E hoje nós vamos falar sobre o surpreendente vídeo, né Que a City Project Red postou ontem em seus canais Inclusive no canal, né, do próprio Cyberpunk Tá aqui no canal do Cyberpunk com um milhão de visualizações E aí assim Tem coisas positivas Na verdade em geral é positivo a mensagem, né Mas algumas mentirinhas e a gente vai falar sobre elas E o título é uma piada, me desculpe assim com todo respeito O título do vídeo é o seguinte, o título do vídeo é Nosso comprometimento com a qualidade Aí não é possível, cara Aí não é possível, porque o título já tá fazendo você idiota Eu, todo mundo Que comprou esse jogo no lançamento Nosso comprometimento Our commitment to quality Nosso comprometimento com a qualidade Mas aí ele fala, né E assim, uma coisa que eu acho muito boa e muito rápido Porque o que acontece O que parece é que a City Project Red Tá tentando recuperar a confiança das pessoas Isso é óbvio Porque foi perdida completamente E todo mundo tá falando a verdade Que a City Project Red é igual as outras E eles tão loucos com isso E dá pra ver em tudo que eles falam Que eles tão muito, muito, muito chateados com isso De que as pessoas tão comparando eles com as outras terríveis Mas, né, não há de se esperar Depois que aconteceu com o Saber Punk E aí, o camarada que tá aqui Que o nome dele é Bom, aqui não fala o nome dele Ele fala durante... Deixa eu ver se eu pego a legenda aqui Ah, aí ó Marcin in Whisky Eu não sei como é que fala isso Mas é o Marcin Não sei se fala Marcin também Ele é o cofundador da City Project Red Tá Esse vídeo tá legendado em português lá Vocês podem ver bonitinho lá Se vocês quiserem ver, né, e ler E ele assume a culpa Ele fala que ele e os outros membros, né Da diretoria Assumem a culpa de ter lançado o jogo no estado que ele estava Que os desenvolvedores não tem culpa disso Blá, blá, blá Trabalharam muito, isso o que Nós sabemos disso Todo mundo sabe disso O que é diferente aqui no caso é Vim um dos executivos da empresa falar isso Que normalmente eles jogam a pica pra cima dos desenvolvedores Não é o caso agora Ele tá assumindo a responsabilidade com esse tal Beleza, tudo bem, cara Tá, tá bom Mas e aí? Você vai consertar o jogo? Não vai, né Isso vai fazer a galera que tá com problema de Devolver o jogo, pegar o dinheiro de volta Devolver? Não vai, não vai Então assim A City Project Red tem um longo, longo, longo caminho Tá? Pra se recuperar Mas eu acho que esse Esse posicionamento deles Em relação às merdas que eles fizeram É positivo Vendo que eles estão tentando melhorar Eles não estão dando uma de Ei, Ubisoft Tipo, ah, que se foda Porque é assim que essas empresas fazem Eles estão admitindo o que fizeram Estão, né Tipo, pedindo desculpas O que é importante também Apesar de não resolver nada Mas é bom que eles façam E, legal Ok Bom Mas a gente espera que tenha coisas melhores Aí eles falam também a questão de Ah não, porque Aí tem umas historinhas Que eu não Não cai muito nessa história Ah não, então Não, a gente não sabia que No console ela tá tão ruim Ah, não sabia o cacete Falando no negócio da Que eles mandaram as cópias de review Só de PC E não deixaram ninguém Utilizar as imagens Não, não Desculpa Ele foi tudo pra encobrir A cagada que foi Então tem bem mais coisa Pior do que o que ele fala aqui Beleza, né E aí assim Ele também trata Como se a versão pra PC Tivesse uma maravilha Não está Tá bom Não, nós nos orgulhamos muito Ele meio que foca Que a versão de console que tá uma merda E a de PC tá boa Não tá Mentira Tá Não tá Não caiu nessa Não caiu nessa Então a recomendação ainda é a mesma Nós estamos em janeiro Não saiu ainda o patch que eles falaram pra janeiro Falaram que daqui a uns 10 dias Deve ser esse patch Tá É Não tem Update Então até desde lá De trás Tá a mesma porcaria Né E A recomendação é a mesma Não compra Espera Espera Eles lançarem todos os patches Que eles não estão falando que vão sair Tá Pra ver como é que vai ser Aí né Eles postaram também Eles postaram essa imagem aqui No próprio vídeo Coloca essa imagem aqui Tá Que é tipo o roadmap de update dele Aí começou o lançamento Aí teve esse hotfix aí Pra tentar né Resolver a A cagada Aí beleza Acabou 2021 Aí vai ter o patch 1 patch 2 Que vai ser Que ele falaram que vai ser agora Em janeiro E depois mais um Em fevereiro Mas esse de janeiro vai ser lá Daqui do dia 10 Aí no meio do ano Ele falou que vão fazer vários updates Melhorias Né Aí vai ter DLC de graça E eles falaram que O update pra próxima geração Vai ser no segundo semestre do ano Que vem Aí Talvez Nesse período aqui O jogo já esteja Num padrão De qualidade Muito superior Ao que está agora Então assim Aquela parada Ah Dave Eu espero quanto tempo Cara Sinceramente Eu não sei Mas Se você É que foda vai acreditar neles Depois de tudo que eles fizeram Mas de acordo com o que eles Eles não Eles também perguntaram Sobre a questão da PSN Quando é que o jogo volta Estão trabalhando que nem louco Pra fazer esse jogo voltar Eu acredito Que eles acham Que depois desses dois primeiros patch Que eles vão lançar agora No início do ano Eles devem voltar pra PSN Eu acho que é isso que eles querem Na verdade querem ontem Voltar pra PSN É óbvio que eles querem Resolver isso aí O mais rápido possível E eu acho que O posicionamento deles É que aqui ó Quando eles lançarem O update pra próxima geração Que o jogo já esteja No padrão aceitável O problema E eu falei isso na minha review Também É que o jogo Aquele negócio galera Patch Que são essas coisas Que eles utilizam Para corrigir A tradução de patch A tradução literal de patch É remendo Vocês entendem? É remendo Tá? Aí Vou dar um exemplo Uma analogia Tá? Você tem um vaso Um vaso de vidro Tá? E aí Você pega ele Perfeito Tá? Impecável Sem nenhum defeito Você leva ele pra casa Tá ali Agora você pega esse mesmo vaso Joga no chão Aí você vai quebrar ele Em várias peças Aí você vai remendar ele E vai levar pra sua casa Esse remendado Vai ser tão bom Ou no mesmo nível Tô falando Remendado Ok? Não tô falando Uma restauração perfeita Tá? Tô falando remendado Esse vaso remendado Vai ser tão bom Quanto o vaso Que chegou já perfeito? Não vai É mais ou menos isso Porque existem coisas No Cyberpunk 2077 Cara Que são intrínsecas Ao jogo Mecânicas Inteligência artificial Coisas que você pode fazer no jogo Tudo isso Talvez nunca tenha resolução Porque eles não tiveram tempo Pra continuar desenvolvendo E fazer você ser bom Então sinceramente Eu acho que esse jogo Cara Assim Posso estar errado Tá? Sinceramente eu espero Estar errado Porque esse jogo Tinha um potencial muito grande Mas eu não acredito Que esse jogo Jamais vai ser o jogo Que a CD Projekt Red Um dia ofereceu pra gente Jamais Vai ser melhor do que tá agora? Certamente Né? A gente imagina bem isso Mas Não Não vai ser o jogo Que eles prometeram Acho que nunca Acho que nunca E é claro Pra quem jogou no início Como é o meu caso Como é o caso de muita gente Nunca vai ser Mas agora já era Tá ligado? Eu devo jogar os DLCs Até porque eles são de graça Importante isso Que eu não sei Mas eu chuto Que esses DLCs Que eles vão dar de graça Seriam pagos E aí assim Eu vou Isso é uma coisa Que a gente vai analisar E aí eu vou Aplaudir eles Se eles fizerem isso mesmo Porque por exemplo Vai ser esse DLC A gente vai jogar Se esse DLCs Foram no estilo do The Witcher Tá ligado? Gigante Coisa pra caramba Isso aqui Aí realmente Eles Aí olha o que eles fizeram Eles deram de graça Esse DLCs E não falaram Isso tipo Ah o DLC que era pago Nós vamos dar de graça Tipo assim Olha como somos bons Não Nem falar Só Não DLC de graça Aí legal Aí isso é legal Mas a gente vai ter que esperar Pra ver Né? Bom Tá aí Essa é a notícia Mais recente que a gente tem Do Cyberpunk E das novidades dele E se você estava É porque O povo é muito Né? Tipo assim Eles lançaram o jogo Pra Playstation 4 E Xbox Né? E aí a galera Não, não Daqui a pouco sai O update Pra nova geração Né cara Daqui a pouco É Fim do ano Tá? Então é isso galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esqueça de clicar no gostei E se inscrever Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau